Fala ai comparsas, estamos aqui em Yaki Habara, quinto dia do Japão, né Jack? Quinto dia do Japão. Capital Nerd. Por enquanto vimos coisas estranhas, o que você achou de estranho? Aquele lugar lá das fantasias dos homens? Ah é, tem umas roupas de homens de meia idade que querem ser divertidos de modos alternativos, que você vai botar em você. E daí eu fiz uma coisa, a gente foi num lugar que eu não fui na primeira vez que eu fui pro Japão, que é esses cafés de animais, né? Tem de gato, tem de cachorro, tem de réptil, tem de coruja, tem de tudo, né? Daí eu falei, ah, na verdade eu tive pena e dó dos bichos, né? Foi um aí, eu falei, ah, vamos ver como é que é, né? Fui num de porquespinho ali. Então assim... Mas tinha porquespinho, tinha coelho, tinha coruja... É, tinha coruja, tinha... tinha cachorrinho também. Cachorrinho. Sei lá, o porquespinho ali é um bicho noturno ali, você vê que o bicho tá meio estressado, meio querendo dormir. Tá meio afuadinho assim. É, aí chega a gente pra encher o saco deles ali e não achei tão legal. E eu morrendo de medo. E a Jaque morrendo de medo. E a Jaque morrendo de medo. Porque a gente ainda não os colocou isso ali, você quer ver, né? É, aí, aí... É, aí... Que vai. Que vai. Que vai. Que vai. Que vai. É, aí, aí. Essa aqui é elevada A gente está agora em Ginza, que é um dos bairros mais necessitados de Tóquio Vocês façam dificuldades assim Você vê que nesse cruzamento tem Chanel aqui, Cartier ali, tem Bulgari lá e Louis Vuitton ali atrás Todos assim... Tiffany Cool Tiffany ali também é uma empresa que sofre muito Sei lá como é a pronúncia, mas é isso aí Enfim, Ginza é tipo os mestres quadrados mais caros do mundo e assim Você vem pra ver as coisas e... É que nem... E ficar olhando, né? É isso que você veio fazer Eu falei pro Guilherme, compra algo aqui pra mim e ele... Posso tirar uma foto de você aqui Música Então gente, acabamos de sair aqui da loja do KitKat Chocolateria do KitKat, né? E aí, impressões, Jaque? Cara... Ficamos impressionados com o preço Mas é que assim... Como a gente falou, Ginza é um bairro caro E aqui é a parte de chocolateria, de chocolates especiais A gente pegou três KitKats aí de origem bocânica Um da Papua Papadinho Guiné É, Indonésia e um outro lugar que eu nunca ouvi falar e não sei pronunciar também Então assim... Vou tentar... Vai com a pasta, tudo bom? Não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz do Cântano A série da Netflix do vendedor Que gosta de... Perdi novamente Que gosta de comer coisa em Tóquio É, doces, né? Então essa aqui é a doceria do primeiro episódio A gente vai provar aí, vamos lá Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom!